O que é a Casa de Saúde de Câmara de Pestana? A Casa de Saúde de Câmara de Pestana, que é dirigida pelas irmãs hospitaleiras, tem um papel fundamental na nossa sociedade no âmbito da saúde mental. Aquilo que é esta missão deve ser acompanhada por parte das políticas públicas, pelo Governo Regional, visto que considero que as políticas de saúde mental devem ser centrais no âmbito de uma governação. A existência de um plano integrado de promoção e prevenção da saúde mental é essencial em três achos. Em primeiro lugar, na interligação dos serviços a partir da base, isto é, nos centros de saúde, em que o médico de família deve ter o apoio de psicólogos, de forma que as pessoas não sejam encaminhadas logo para o psiquiatra ou ela seja administrada por psicofármacos. Mas também é fundamental que a reinserção familiar, a reabilitação social destas pessoas, possa ser feita com uma rede de cuidados continuados. E, um terceiro eixo, e não menos importante, é a questão da comunidade, da sociedade, está toda envolvida neste problema da saúde mental, na desconstrução de preconceitos, de estigmas, porque este é um problema que diz respeito a todos. E, por isso, merece toda a nossa atenção e as políticas certas. Legenda Adriana Zanotto